Oi, a Polianinha está dormindo. Eu vou começar o projeto de um vestido a partir deste vestido que eu não uso mais, né? Ele é bem grande, então vai dar pra fazer uma coisa bem bonita. Tem bastante tecido, né? Um vestidinho pra Poliana. Fiz um quadrado, agora eu vou cortar aqui. Vamos ver se ele vai ficar despontado. Essa malha é boa porque daí não desfia. Vamos ver? Poliana, o que que achou da pronta? Não deu certo. Poliana não nasceu pra ser muçulmana. Olha aqui! Olha pra minha mãe. Você não nasceu pra ser muçulmana, minha filha? Você não aceita colocar burca em você? Poliana, minha filha, você não vai aceitar por burca e se eu resolver virar muçulmana? Escondei. Bate, palminha, bate! Filha, você não nasceu pra ser muçulmana, fala a verdade. Nã-nã-nã-nã-nã, Poliana, bonitinha. O urso chorando lá fora. Fala, eu não nasci pra ser muçulmana. Eu não gosto disso, mãezinha. Poliana está bonita. Eu amo o que as pessoas falam, tá bom? Acredito em você, acredito em Deus. Ele te ama. Eu tenho um projeto lindo de amor pra você. Eu não sei. O urso chorando pronto! Ainda não está pronto. Olha porque que ela fica em pé. Pra fazer a arte. Ai, meu Deus. Agora vai querer o outro. Vai descer. Vai descer? Desce? Consegue? Não? Como é que desce? Oi. A mãe está terminando o seu vestido. Minha flor. Tá pronto. O conjuntinho. Fairy Tail. Já vai usar? Tchau.